Boa tarde, Diego. Bom estar aqui. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos. A gente acompanhou essa leitura do relatório hoje com a expectativa de que já ia ficar para amanhã a votação. Mas é aquela coisa de um jogo já quase meio sabido aqui, como a Gabriela colocou, Diego. Esse relatório deve ser aprovado amanhã e direcionado para as autoridades. O problema da CPI, ela tem um peso político muito grande, ela desgasta politicamente o entorno de Bolsonaro, o Bolsonaro. Mas daí a ter soluções práticas, a gente tem um caminho longo ainda pela frente. Se a gente for lembrar, não muito tempo atrás, no governo Bolsonaro, a gente teve uma outra CPI super importante, que foi a CPI da pandemia, que também teve sugestões de iniciamento e que até agora a gente ainda não viu desdobramentos práticos. Nesse caso, eu diria que a expectativa é um pouco diferente, porque existe aí um processo já em andamento no STF, que está na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem punido pessoas envolvidas diretamente nos atos do dia 8. Então existe aí uma possibilidade um pouco maior de que se avance esse relatório para, de fato, abertura de inquéritos contra algumas dessas pessoas. Aí a gente tem todo o desgaste para o governo Bolsonaro, para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para o seu entorno, e como o Filipe Pereira colocou, um desgaste imenso, esperado também, para as Forças Armadas. Agora há pouco o Exército soltou uma nota, divulgou uma nota dizendo que não comenta as investigações em curso, reiterando que pune quem eventualmente cometeu os maus feitos. Enfim, acompanhando a situação, mas a gente sabe também nos bastidores das Forças Armadas, da caserna ali, o desgaste está feito já há muito tempo, desde o governo Bolsonaro, desde esse sequestro que aconteceu no governo Bolsonaro dos militares, e que agora ganha mais um capítulo com esse indiciamento de 31 militares, incluindo aí oito generais. Inclusive, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que anda meio desaparecido por aí desde a época que deixou no governo. Enfim, tem outras investigações em relação a ele. E aí tem dois integrantes da cúpula militar, o almirante Garnier e o ex-comandante do Exército, o general Júlio César Arruda, que também estão aí nos pedidos de indiciamento, né, Diego? Então, assim, amanhã, eu acho hoje, o dia ficou um pouco, digamos assim, um pouco mais morno, mesmo com o relatório com esses pedidos de indiciamento, e aí amanhã, como a Gabriela colocou, deve ser aquele show de performances, né, porque a oposição hoje ficou bem quietinha, viu ali o Bolsonaro e o seu entorno tendo esse pedido de indiciamento, mas preferiu ficar mais reclusa, porque, segundo o ponto aí dos bastidores, amanhã está preparando aí uma estratégia para tentar fazer um pouco de barulho. O governo tem maioria na CPI, então a expectativa é de que o relatório seja aprovado, e aí vai ter a oposição fazendo o seu papel de tentar fazer barulho, tem um relatório paralelo que pede o indiciamento do presidente Lula e do G. Dias, por exemplo, que era o ministro do GSI, mas o que tudo leva a crer é que esse relatório da senadora Luzerigama deve ser aprovado amanhã, e aí a gente vai ter aquele show, né, de performance para os dois lados, cada um defendendo o seu ponto de vista. Agora, é um relatório forte, importante, que mostra aí, que tenta, né, colocar aí a responsabilização para que aqueles atos que a gente viu no dia 8 de janeiro, que foram lamentáveis, tenham responsabilização e não voltem nunca, jamais, a acontecer, né, Dias? A discussão amanhã deve se dar em torno da estratégia da oposição de tentar minimizar o relatório. Primeiro, eles vão tentar apresentar emendas, emendas supressivas, emendas ao relatório, mudar o relatório, e depois que forem derrotados, aí, isso daí vai ter todo o quebra-pau em torno disso. Depois que eles forem derrotados, possivelmente serão derrotados, mas vai ser uma discussão ponto a ponto e demorada, aí eles apresentam o relatório alternativo, eles têm dois preparados, dois no bolso, que o Exalci deve apresentar, e aí vão apresentar o relatório alternativo, que também deve ser derrotado. A grande questão aí é a questão de como o Supremo, o Supremo é muito bom para o Supremo, para a investigação que é comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, é muito bom esse relatório na medida em que ele fortalece a discussão sobre o envergonhamento do Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes está cansado de saber que o Bolsonaro está envolvido e está procurando as formas e o momento melhor para colocar o Bolsonaro na história. Esse relatório ajuda o Alexandre de Moraes nesse sentido. Mas tem uma questão importante aí, que é o tratamento que o Alexandre de Moraes comanda, todo o processo, como é que vai ser que ele vai lidar com os militares. Por exemplo, foi um pouco de surpresa o indiciamento do Freire Gomes. O Freire Gomes teve aquele episódio, o pedido de indiciamento do Freire Gomes. O Freire Gomes teve aquele episódio do encontro com o Bolsonaro, citado pelo Malficídio, em que o Freire Gomes, comandante do Exército, teria dito ao Bolsonaro, não vá por esse caminho, senão serei obrigado a lhe prender. E isso deixou o Freire Gomes meio em boa situação. Mas o relatório cita, e cita com razão, que o Freire Gomes deixou correr soltos os acampamentos em frente aos quartéis generais. E participou, de uma forma ou de outra, de movimentos do Bolsonaro contra o Supremo, contra o Supremo, contra... Deixou a entender que teria um procedimento dos atos do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições, contra a democracia. Eu vou tentar colocar em ordem tudo o que aconteceu nesses últimos minutos, porque, de fato, é muito intenso e é muita informação. O ataque, obviamente, aconteceu. O ataque, obviamente, gerou um impacto político e humanitário gigantesco. Foi uma ideia. O Martin Griffin, que é o coordenador da ONU para asções humanitárias, ele desembarcou no Cairo e, justamente, ao ver essas cenas, escreveu imediatamente Casa Estar de Joelho. Não foi só, não foi esse, não foi um único ataque. Hoje nós tivemos um ataque contra uma escola da ONU que serve justamente de abrigo para os deslocados palestinos. Então, foi um dia absolutamente dramático em Gaza. Muito bem. Primeira informação que saiu, basicamente, o Hamas acusando Israel. Israel negando. E, logo depois, acusando outro grupo islâmico, também em Gaza. E agora acaba de sair a nova informação de que esse grupo islâmico, na verdade, a Jihad Islâmica Palestina, negando a acusação de Israel de que eles teriam sido os responsáveis. Ou seja, por enquanto, ninguém assumindo o que aconteceu, cada um deles apontando o dedo para o outro. Mas, um fato, eu até cheguei atrasado aqui, porque eu estava na coletiva da OMS, e a OMS, a Mundial da Saúde, deixando muito claro que esse ataque é um dos piores ataques já registrados contra bases de saúde, clínicas, hospitais, em anos. É, obviamente, um ataque que, neste momento, a OMS não quer saber de quem foi, mas quer garantir que, justamente, isso, primeiro não se repita, e que a ajuda humanitária chegue a essas pessoas. Vamos só lembrar, Gaza continua fechada, já não tem água, já não tem alimentos, tem muito poucos remédios, e o drama disso tudo é que todos esses produtos, toda essa assistência humanitária está do outro lado da fronteira do Egito. Já está tudo posicionado, mas há dez dias que essa fronteira não abre, porque não existe um acordo entre Israel, Egito, Hamas, e, claro, algumas das grandes potências, inclusive os americanos. Enfim, é dramático o que acontece. O Oriente Médio está por um fio, isso não há nenhuma dúvida sobre isso. Na ONU, hoje, o que aconteceu, diante de todo esse caos, haveria uma votação à resolução brasileira, hoje, pela noite, em Nova Iorque. Essa resolução já foi adiada, ela foi adiada para amanhã. O governo da Rússia pede uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança completamente paralisado pelo racha entre as potências. É um momento extremamente perigoso que vivemos, e aí eu digo de uma forma geral, não é só a população do Oriente Médio que vive um momento perigoso, essa crise começa a ganhar uma dimensão internacional, internacional saindo, inclusive, perdão, do controle, inclusive, do Oriente Médio, preocupa as principais capitais do mundo e deixa muita gente, muita gente hoje, aqui na ONU, na OMS, em todas as organizações internacionais, muito preocupadas com o que pode ser os próximos dias do mundo. Jamil, você falou no racha entre as potências. É isso o núcleo do impasse que há hoje no Conselho de Segurança? Ou seja, você acha que as potências são hoje as grandes responsáveis pela permanência do conflito, é isso? Thales, um conflito desse precisa que haja lideranças internacionais que possam influenciar os dois lados e digam que tem um poder para influenciar os dois lados. Gente, pessoal, não dá para ir mais do que isso. Não dá para passar dessa linha mais. Ou seja, aquelas superpotências que têm grande influência na região, é a hora dessas potências exercerem justamente essa influência. O problema é que, em primeiro lugar, elas não estão agindo dessa forma, estão fazendo outros cálculos e tales do que nós vimos ontem no Conselho de Segurança e que nós estamos vendo nos bastidores da diplomacia, é, na verdade, cada uma dessas potências usando esse conflito para se fortalecer, para se reposicionar no cenário internacional. E, desculpa, é de uma enorme hipocrisia ver tanto cálculo geopolítico com base em mortes, em corpos absolutamente destroçados, em escombros, que é o que virou uma parte de Gaza. Só para você ter uma ideia do absurdo que virou tudo isso, ontem nós tivemos uma resolução proposta pela Rússia, que já é algo, obviamente, complicadíssimo, porque ela está envolvida numa outra invasão de um outro território, no caso da Ucrânia, uma proposta da Rússia pedindo cessar fogo na faixa de Gaza e, claro, o acesso humanitário. Só que essa mesma resolução não condenava o Hamas, o que, obviamente, não seria aceito pelo Ocidente. Agora, o Ocidente, e aí Estados Unidos, Reino Unido e França, não aceitam o cessar fogo porque, afinal de contas, falar em cessar fogo poderia diminuir a capacidade de Israel justificar uma autodefesa. Ou seja, meu caro, ninguém ali parecia estar preocupado com essas imagens, com essas pessoas que estão passando aí na tela, com essas famílias que foram hoje atacadas. Cada um fazendo o seu cálculo político, cada um brigando, basicamente, para sair dessa crise mais forte. E o que a gente vê, Thales, a cada uma dessas crises, na Síria, por tantos anos, na Líbia antes, no Iraque um pouco antes, mais recentemente na Rússia e agora no Oriente Médio, é um sistema internacional cada vez mais enfraquecido e incapaz de dar resposta. Daí uma pesquisa da Quest, consultoria, sobre a participação nas redes sociais, as menções que cresceram bastante relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas. O Twitter, o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, falou o seguinte, que ele acabou de divulgar esse estudo, foi revelado primeiro, divulgado primeiro pela CNN Brasil e agora revelado para o restante da imprensa, que desde o dia 7 de outubro até segunda-feira, dia 16, a Quest detectou mais de 10 milhões de menções sobre o conflito. A guerra em Israel só não supera o episódio do dia 8 de janeiro em mobilização política nas redes sociais. Aproximadamente 3 em cada 4 menções identificadas foram categorizadas como pró-Israel, com 78% das postagens, 14% com posicionamentos contrários ao país e 8% avaliados como neutros ou apenas informativos. O pico de citações da guerra ocorreu no dia 10, quando uma série de conteúdos com notícias fraudulentas ganhou força. Fake news, né? Entre os exemplos, aquela história dos bebês, que não foi confirmada, uma história falsa, informação falsa de que uma embaixada do Hamas seria construída em Brasília também, circulou aí essa informação também já desmentida. Ou seja, é aquilo que era previsto, né? Todo mundo condenou inicialmente o ataque feito pelo Hamas, mas agora também me parece que essa contra-ofensiva de Israel tende a reverter o discurso e a opinião pública, não, Jamil? Olha, nessa questão entre Israel e Palestina, sinceramente, você vê posições muito cristalizadas, né? Que dificilmente fazem a ponte de tentar olhar para o sofrimento da vítima palestina ou, do outro lado, de ver a vítima israelense. Isso que nós vemos, pelo menos, em vários lugares do mundo. No Brasil, a gente tem um, vamos dizer assim, uma camada extra, que é justamente a disputa política doméstica, que ela ganha um componente também em relação à questão israelense, por conta aí de uma relação, eu tenho acompanhado alguns ex-ministros bolsonaristas, que divulgam de uma forma muito explícita e quase comemorando vídeos dos militares israelenses com, entre aspas, vitórias em Gaza. Obviamente, nós estamos aí falando também de uma questão doméstica brasileira. E o que é curioso é que, claro, esse é um conflito que acontece em uma região muito específica do mundo, mas que tem uma repercussão global, certamente. é uma história que basicamente percorre vários países. Nós estamos vendo aqui na Europa inclusive um temor muito grande em relação a atentados terroristas. Também estamos vendo aí todo um discurso de ódio ganhando força. Enfim, não é um momento tranquilo. Essa é a verdade. Tanto temos domésticos no Brasil, mas eu posso dizer que aqui na Europa também vive-se essa tensão de uma forma muito palpável. Diego. Outro ponto curioso que essa... Não sei se essa pesquisa pegou, é que sumiu das redes a questão da Ucrânia. O Zelensky deve estar muito preocupado. já que antes ele tinha as potências ocidentais todas defendendo a Ucrânia, tentando evitar o conflito lá com a Rússia, etc. E agora as potências abandonaram a Ucrânia e estão cuidando de Israel e da Palestina. Como é que está a situação da Ucrânia agora, nesse momento, Jair? É, o Zelensky está bastante desesperado de ter conversado com diplomatas europeus, mas também com brasileiros, que dizem que, de uma forma muito clara, ele está fazendo um apelo permanente, dizendo, olha, a Rússia vai aproveitar esse momento para, obviamente, obter ganhos e, por favor, não me abandonem. Esse é basicamente o apelo do Zelensky. Neste momento, e era um momento já muito delicado, Tales, para ele, porque já era um momento em que ele estava vivendo um esgotamento do apoio internacional. Vários países europeus, a própria OTAN, dizendo, olha, as nossas munições nacionais já estão se esgotando. Isso porque nós passamos essas munições para vocês. Ou seja, como é que vai ficar a defesa de um país europeu se ela repassa toda a munição que ela tem para a Ucrânia? Existia uma... Inclusive, no governo americano, perdão, no Congresso americano, todo um debate, até que ponto vamos financiar essa guerra. Ou seja, para o Zelensky não foi um momento certo, nunca tem um momento certo para a guerra, Tales, isso é verdade, mas ali, especificamente, é uma situação muito complicada para ele. Agora, tem um componente também muito curioso, que até essa resolução da Rússia mostra, que é a Rússia, Vladimir Putin, o Kremlin, querendo se reposicionar no mundo, como um fazedor de paz, como um ator que pode negociar no cessar-fogo. E aí fica muito hipócrita, a camada de hipocrisia, às vezes, não aguenta, o teto não aguenta essa camada de hipocrisia. Ele devia ter uma resposta à Rússia que dissesse assim, aceita-se o cessar-fogo em Israel, junto com o cessar-fogo na Ucrânia. Mas a Rússia não aceitaria isso. Não aceitaria. E agora, tem uma coisa muito curiosa também dessa história, Tales, que é o curioso, que é a seguinte, se a gente é contra a invasão russa na Ucrânia, a gente não pode ser a favor da ocupação israelense e território palestino. Então, isso coloca muita confusão, isso coloca muita confusão em muita gente. Por quê? Porque você vê muita gente saindo a favor dos elens que não aceitamos a invasão de uma potência estrangeira e aí, quando chega em Israel, fala, mas ali a história é complicada, etc. Como você fala, não, calma aí, também chama territórios ocupados da palestina. O ocupados não é ocupado por palestinos. Mas, isso deve estar mexendo muito com a opinião pública europeia, mais até do que com a opinião pública americana. A opinião pública europeia deve ter entrado em parafuso. É, porque a palavra ocupado, territórios ocupados da palestina não são ocupados por palestinos, não são ocupados por grupos terroristas, islâmicos, se quiser, não, são ocupados por uma potência estrangeira, no caso, chamada Israel. UAU que ative o uma potência de ser truque, não, não, mas, não, não, E aí